Acompanhando os trabalhos legislativos aqui na Câmara de Palmas, agora vamos falar com a professora Jânia de Valcari, que é a presidente da Casa de Leis. Vereadora, hoje a sessão é um pouco movimentada, foi debatida a questão do aumento, do reajuste da tarifa de esgotamento sanitário e da conta de água também. O que a senhora passa para a população da capital sobre esses assuntos debatidos aqui hoje? Revoltante, recebemos aí essa informação de 21% do aumento da tarifa do esgoto e da taxa mínima, então é um absurdo, não concordamos. Mais uma vez reforcei o pedido para a CCJ para que eles possam cancelar esse contrato, fazer um decreto legislativo cancelando. Essa empresa não dá mais para ficar aqui. A gente vê aí hoje dejetos fora, estourados através do esgoto, uma situação revoltante, várias situações ali de céu aberto, crianças passando, crianças brincando, água saindo suja, barrenta das suas torneiras. Então é muito revoltante, precisamos resolver fazer com que essa empresa vá para longe do nosso município. Durante o seu discurso na tribuna da Câmara, a senhora falou a questão do vereador Folha, que falta ele assinar um documento que possa suspender esse contrato. Como é que está essa tratativa, presidente? Só depende dele, né? Ele tem o poder, a caneta na mão para fazer o decreto legislativo cancelando esse contrato. Então, para essa situação ser finalizada, não estar sendo causada pela BRK, só depende da assinatura do vereador Folha, filho? Só depende da CCJ, são compostas por cinco pessoas, mas ele é o presidente. Ele nunca nem pautou o requerimento feito por mim para poder fazer esse cancelamento. Falamos com a presidente Jânio de Valcari e agora você vai poder acompanhá-lo, disse com o selo completo, aqui na tribuna da Casa de Leis. Isso é irresponsabilidade. Pessoas que precisam ter o seu medicamento diário e eles não conseguem. Quero também aqui brigar mais uma vez e que toda a secretária Cleide Denise, ela possa verificar sobre o transporte escolar. Isso é uma irresponsabilidade o que está acontecendo. Eu quero só falar aqui hoje sobre o bairro Jardim Laiva. Lá são 90 alunos cadastrados para poder utilizar esse transporte escolar. E não tem. Esses alunos estão abandonados. As aulas começaram e eles vão para as aulas como? Então vamos cuidar do carinho desse povo. E tenho certeza que essa informação, eu só tenho do Jardim Laiva. Mas que se ouvirem aqui o nosso chamamento, alguém vier falar, com certeza é muito mais. Então vamos cuidar dos nossos alunos. Eles precisam, sim, de respeito. A educação e a saúde sempre em primeiro lugar. E vendo aqui os nossos vereadores comentando, eu não posso deixar de falar dessa empresa lixo que nós temos aqui, que é a BRK. É esse darrecedor. Vem em plena crise econômica que nós estamos passando a BRK, essa cara de pau, de aumentar 21% na tarifa mínima de água e escoto em Palmas. Essa empresa brinca com a cara do povo. Todos os dias eu recebo imagens e vídeos aqui da rede de escoto estourada, vazando merda pelas ruas da cidade. Palmas virou um grande posteiro de céu aberto. O serviço dessa empresa é uma verdadeira porcaria. Sempre recebo vídeos de água parrenda, saindo pelas corneiras. Para vocês verem como funciona o serviço dessa empresa, para solicitar uma reivindicação de água, demora cerca de duas semanas. E ainda querem aumentar a tarifa. E ainda veio aqui nesta tribuna dizer, não foi o vereador Brazão, que quem quer água boa, que quem quer um serviço de qualidade tem que pagar muito caro. Isso é um absurdo. Imagina quem ganha um salário mínimo, ter que pagar quase 100 reais de tarifa mínima de água e escoto em Palmas. Para piorar, não se vê fiscalização dos órgãos competentes. E a empresa ignora a agência de regulação dessa cidade e ignora também essa Câmara. Precisamos suspender o urgente esse contrato. Mais uma vez eu peço a CTJ que agilize esse processo. Velhador Folha, resolva essa nossa vida. Só cabe a sua assinatura. Isso não vai ficar assim não, BRK. Vai chegar a hora, chegou a hora. Esse parlamento tem vezes, tem vozes. Chega de brincar com o povo. Isso é um absurdo. Isso é revoltante. Isso é constrangedor. É falta de medicamento. Essa empresa ali, de cuidar da nossa, dizendo que está cuidando da nossa cidade. E agora o transporte escolar, porque está saindo vários, dinheiro aí pagando o transporte escolar, e não estão cuidando dos nossos alunos. E eu estou aqui de olhos abertos. Eu vou ficar em cima. Muito obrigada e fiquem com os dedos. Obrigado. 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 Obrigado.